Conta a história de hoje, que um menino estava brincando com seu barquinho na beirada, à margem de um lago, que estava com água bem tranquila, e ele lá brincando com seu barquinho. Quando ele distraiu um pouquinho, o barquinho foi se afastando, de forma que ele já não conseguia alcançar o barquinho. E ficou muito triste, começou a pensar como ele poderia fazer para buscar o barquinho sem pular na água, porque ele era muito pequenininho, não sabia nadar. Ele já estava quase chorando quando um homem se aproximou e começou a jogar pedras à frente do barquinho. Ele não entendeu o que ele está fazendo, o que o senhor está fazendo? O medo dele é que a pedra acertasse o barquinho e destruísse ainda o seu brinquedo. Mas ele percebeu que a pedra era jogada à frente do barquinho, ela caía na água tranquila e calma do lago, produzia uma ondinha e essa ondinha começou então a empurrar o barquinho de volta para a margem. E ele pegou o barquinho agradecido e ele ficou impressionado com a forma como aquele homem pôde ajudá-lo. Às vezes na nossa vida acontece igual. Muitas vezes o barquinho, o nosso barquinho, fica como que a deriva, sem controle, e vai se afastando do porto seguro, que é Deus. Então Deus, como que alguém que jogasse pedras adiante para produzir ondas e de alguma forma isso nos trazer de volta para Ele. Às vezes achamos que Deus está bravo com a gente e está lançando pedras em nós. Não, não está. Ele está fazendo com que essas ondas nos tragam de volta para o porto seguro. Muitas vezes confundimos a tribulação com essa oportunidade de voltar para Deus.